Me parece que ouvindo o professor Anildo falar, a professora Vanessa, a professora Simone, a coordenação pedagógica, a equipe diretiva, foi muito feliz em nos alertar, ou chamar a nossa atenção, nós enquanto professores, de que nós temos um papel, temos uma alma, é isso, ou um espírito, que é maior do que nós e que nos leva a contribuir para chegarmos a esta cultura, a esse conhecimento, a esse saber de uma realidade. O professor Matheus nos esclarece que temos que tomar muito cuidado, e o professor Anildo colabora com ele, dizendo, olha, é muita responsabilidade para a escola, é isso, não é, professor Anildo? É muita responsabilidade, neste momento da história do Brasil, do Rio Grande do Sul, delajado das nossas famílias, a escola está muito na mídia, vamos dizer assim, como a grande esperança para a sociedade, como o grande ponto de apoio para a vida das famílias. Eu fico agora, agora lembro, em todo esse episódio do menino lá de Três Passos, quantas vezes as reportagens se encaminharam para a escola, para os colegas, para os professores. A escola vem se tornando algo muito maior, muito mais importante do que a própria família. Aquela frase, a família é a célula mater da sociedade, parece que hoje, ao contrário de pormos família, colocaríamos escola, já que a instituição família está bastante relativizada, talvez, seria a palavra. Mas o professor David antes falava da liberdade, e o tema que a escola vai trabalhar é a liberdade também. Liberdade como algo também a ser buscado. Professor David, faça a sua contribuição. Mas antes eu quero fazer uma consideração ao que o Matheus disse. O Matheus, ele fala da ignorância da sabedoria, e ele alerta a questão de que aqueles que estão dentro da caverna não têm conhecimento. Eu quero dizer que, vou citar o livro do professor Luciano, que diz o seguinte, a cultura, bem a leitura que ele fez, estabeleceu sempre, e ele usou a palavra, uma hierarquia social, distinguindo entre aqueles que a cultivam, enriqueciam com contribuições diversas e faziam progredir, e aqueles que não se ocupavam dela, a desprezavam, ou a ignoravam, ou estavam excluídos dela por razões sociais e econômicas. Em todas as épocas históricas, e até a nossa, em qualquer sociedade concreta, havia pessoas cultas e incultas, e entre esses dois extremos, pessoas mais ou menos cultas, ou mais ou menos incultas. Ao mesmo tempo, essa classificação estava bastante clara para todo mundo, porque valia para todos um mesmo sistema de valores, de critérios culturais, e de maneiras de pensar, de julgar e de comportar-se. Eu quero dizer, quanto a isso, que talvez nós tenhamos hoje que discutir, nos tempos que a gente está vivendo, o que de fato é cultura. Mas, historicamente, nós temos um paradigma, que nem tudo é cultura. E talvez a responsabilidade que vocês falaram da escola tenha a ver com a sua natureza. A escola, a própria ideia de escola, e aí vem os primeiros elementos que a gente tem, que é a palavra pedagogos, que em grego significa aquele que caminhava junto, aquele que libertava, tem a ver com este processo, sim. Há uma responsabilidade sobre a escola e uma esperança sobre a escola, porque a escola, historicamente e por natureza, é guardiã da cultura, é guardiã do conhecimento. Obviamente, nós podemos discutir se isso está certo ou não, mas a sociedade, por estar fragilizada em tantas coisas, ainda reconhece o papel da escola, o lugar da escola. E quando falavas do homem, do conhecimento, o professor Anildo falava que a caveira não tem a ver com o autoconhecimento, a palavra homem é humus, significa, em outras palavras, terra. Ou seja, não é simplesmente a ideia de que o homem foi feito da terra, não é isso. É a ideia que nós somos extremamente ligados a essa terra com compromisso. E é por isso que nós temos razão, e é por isso que Platão infunde a ideia de que nós precisamos romper com os espelhos. E era aquilo que o professor Anildo falava. Platão na caverna está falando do encontro da subjetividade, do encontro consigo mesmo. Não mais apenas olhar projeções de um mundo, mas encontrar-se. E isso tem a ver também com cultura. A segunda questão que eu falava, não era bem a liberdade ainda, professor. Eu toquei o segundo ponto, era o conhecimento. A palavra conhecimento, eu acho que todos sabem, ela tem uma origem grega para o ocidente, mas ela já foi encontrada no sânscrito, foi encontrada no Egito Antigo. No Egito Antigo, a palavra conhecimento tinha a ver com rompimento, romper com coisas que tu já tinhas. Na Grécia, a palavra conhecimento tem a ver com entendimento de você mesmo e de apropriação. É isto, conhecer é se apropriar e é olhar para si mesmo, como nós falávamos no caso do discurso do professor Anildo. O conhecimento é propriedade da escola. Por quê? Porque é pelo conhecimento que se acessa à cultura. O conhecimento é apropriação, mais do que simples elaboração teórica, desta ou daquela frase, deste ou daquele cálculo. É muito mais do que isso. O conhecimento é fazer com que a tua vida esteja completamente convertida à cultura, àquilo que tu te apropriou, àquilo que tu quis estudar, àquilo que tu ouviu. Tanto é verdade que conhecimento é a mesma raiz da palavra consciência, que, em outras palavras, tem a ver com se tornar absolutamente escravo daquilo que tu conheces. Deixa eu usar um exemplo. Quando a gente diz assim, um fumante tem a consciência de que o cigarro faz mal. Isso não é verdade. Ele tem o princípio do conhecimento, porque, para os gregos, conhecimento e consciência têm a ver com uma profunda convicção e uma profunda violação daquilo que tu sabia até então. Eu sei que fumar faz mal, mas eu não tenho a consciência. Se eu tivesse a consciência, eu tornaria o meu desejo, a minha vontade, refém daquele conhecimento. Quando a gente diz que um fumante, uma pessoa que bebe, que tem vícios, tem um conhecimento, está certo. Tem a consciência? Não para os gregos. Consciência é eu fazer com que aquele meu conhecimento se torne completamente diretivo na minha vida. Por eu ter o conhecimento, eu tomo a consciência e aí eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu não tenho mais este ou aquele vício. É a questão que implica também em caráter e que não fica muito claro na caverna de Platão, como foi escrito no livro A República, como o Anildo falou. Dito isso, eu penso também que a escola, por ser lugar de conhecimento, de trazer a cultura para todos os alunos, ela não vai nunca perder a sua natureza e nem a sua responsabilidade. eu não acredito que a escola ela esteja sendo confundida com outras responsabilidades. Eu entendo que outras responsabilidades perderam a sua legitimidade e autoridade, mas a escola, por ser, por natureza, guardiã, ela mantém ainda muitos dos seus princípios. E esses princípios, eu acho, que norteiam e fazem com que toda a sociedade olhe para a escola e espere muito da escola. Porque é da natureza da escola ser muito. É da natureza da escola deter muito. Se não fosse assim, ela não poderia ser escola. Não existe uma escola sem detenção de conhecimento de cultura. Não há esse tipo de escola. Nós nunca inventamos isso. Nós podemos dizer se está certo ou não hoje. mas nós não conhecemos outro modelo. Foi este que nós, historicamente, e não é, como muitos pensam, apenas uma ideia do iluminismo. Não. O projeto e o modelo de escola tem a ver desde os tempos dos gregos. Tem a ver com o passado bem distante. E assim que a gente acabou tomando corpo, acabou sendo como guardiã do conhecimento. Logo após, então, falando esta questão, Jocelito, aí eu posso falar sobre a liberdade, que eu acho que é o terceiro tema, o terceiro pilar deste tripé que é a caverna de Platão. Muito bem. Enquanto o professor David falava, eu lembrava das aulas do curso normal em que a gente diz assim, uma coisa é ensinar, outra coisa é educar. Você ensina a criança que o lixo deve ser colocado na lixeira, mas quando a criança automaticamente colocar o lixo na lixeira, ela estará educada. E parece que é mais ou menos isso que o professor David dizia, da questão da consciência que ele analisou dentro do mito de Platão. Mas o professor Matheus, ele tem uma outra contribuição, ele vai diversificar a nossa discussão, me parece assim, e trazer outros elementos para esse nosso bate-papo sobre cultura, consciência, educação, escola, mito da caverna, e assim por diante. É, mas eu não vou brigar com o David, vou discordar amavelmente, mas digo assim, que quando a escola propõe um projeto chamado Mostra Pedagógica, no fundo, no fundo, está querendo fazer com que o aluno da escola tenha autonomia intelectual em parceria com os professores da escola, desenvolver projetos de pesquisa, aprofundar temas. O uso do mito da caverna parece apropriado na medida é que ele é uma metáfora da busca do conhecimento, e nesse sentido o projeto está totalmente casado com essa ideia de fazer o aluno buscar o conhecimento em parceria com o seu professor dentro da escola. A gente deu um passo adiante na questão do significado simbólico do mito da caverna quando entramos na discussão do conceito de cultura que o David trouxe, na definição do que é conhecimento e do que é liberdade que é o tema que a gente discute em seguidinha. E o alerta que fiz antes é mais ou menos no seguinte sentido, que por muito tempo, eu diria desde o século XVIII em diante quando vem um movimento intelectual chamado iluminista, o iluminismo se apropriou muito das ideias do Platão, o iluminismo nos deixou como legado no mundo científico, acadêmico, escolar, a ideia de que o conhecimento aceitável, tudo aquilo que é considerado como um conhecimento valorizado, é o conhecimento científico. O iluminismo trouxe muito essa ideia de propor uma ruptura entre o que é considerado racional e o irracional. O iluminismo trouxe a ideia de que tudo que é racional e científico pode ser válido para alguma coisa. O que é irracional é sinônimo de ignorância. É com esse legado do iluminismo que o mito da caverna possa ser interpretado desse jeito de que aqueles que obtêm o conhecimento são iluminados, estes têm um conhecimento aceitável, verdadeiro, científico. Aqueles que não obtiveram o acesso à ciência, esses não têm o conhecimento aceitável, útil. É dentro dessa tradição iluminista que surgiu um conceito de cultura muito utilizado no século XIX e na virada do século XIX para o XX, que é esse conceito de cultura que foi mencionado pelo David, um conceito que considera que cultura é o acúmulo de conhecimentos científicos e artísticos, que tem cultura aquela sociedade ou aquele indivíduo que teve acesso à ciência e que através da ciência da razão sabe determinar o que é belo, o que é verdadeiro e o que é justo. Reparem o quanto é prepotente o iluminismo e a ciência. O belo, o justo e o verdadeiro é definido pela razão, pela ciência. Sociedade científica é aquela que aprecia o belo, o belo como sinônimo de formas racionalmente pensadas, a justiça é uma aplicação da razão e a verdade é sinônimo de conhecimento científico. Conhecimento científico é aquele que tem comprovação, é aquele em que tudo que a gente afirma tem a comprovação das fontes de onde a gente retirou aqueles dados. Então, o legado do iluminismo para a ciência acabou sendo esse, de dar um enfoque muito forte para que a razão é um enfoque. Então,